Oi, biscas! Oi, biscos! O meu nome é Carla Bruni e o vídeo de hoje é um papo reto com participações especiais. Antes de começar o papo reto, essa é a hora que você vai fazer aquela camaradagem de deixar o likezinho maroto pra fortalecer o vídeo e fazer ele chegar a mais pessoas que também precisam ver esse vídeo. Esse vídeo eu tô fazendo pra você que tá indo viajar agora e pode se deparar com essa situação ou pra você que tá chegando de viagem por agora e tá notando que as coisas estão diferentes. Durante a minha viagem eu já percebi que algumas coisas começaram a ficar diferentes, algumas vontades minhas, meus pensamentos, meus planos pro futuro e quando eu cheguei aqui no Brasil eu tive mais certeza disso. De todos os planos que eu tenho pra minha vida, o maior deles é viajar. Gente, eu trabalho pra viajar, eu penso em viagem o tempo inteiro. No meu tempo livre eu fico cotando passagens aéreas pra diversos lugares desse mundo. De início, quando eu comecei a sentir essa mudança, eu pensei que é algo que iria passar em breve. Nossa, só faz dois meses que eu cheguei de viagem e isso daqui vai passar e sei lá... Mas não, gente, não passa. Essa vontade só aumenta. E isso não acontece só comigo. Eu conheci muitas pessoas durante a minha viagem que eu ainda bato um papo, ainda converso e muitos deles ainda estão nessa fase que eu estou. Mas muitos não. Muitos decidiram seguir sua vida, seguir o caminho que já estavam traçando, ou claro, viajar de vez em quando, enfim. Mas não ter viagem como uma meta de vida. Eu cheguei à conclusão que deve existir algum tipo de bichinho da viagem que pica as pessoas e eu fui uma das picadas. Bom, eu falei que esse vídeo ia ter participações especiais, mas as participações especiais moram em outros estados desse Brasil, que são amigos que eu fiz durante o intercâmbio. E a gente vai bater um papinho aqui sobre isso com vocês. Alô! Oi, Sérgio! Que saudade! Tudo bem? E aí, Carla? Que beleza? Ah, que bom! Então, preparado aí pra conversar um pouquinho com a bisquearada? Claro, claro. Vamos lá! Sérgio, você foi picado pelo bichinho da viagem? Carla, olha pra quem você vai perguntar. Com certeza. Assim, eu tive minha primeira experiência com 17 anos. E assim, desde então, cara, eu só penso em viajar, sabe? Meu foco é sempre nisso. Tudo que eu faço é sempre... Eu não sei, como que diz? Aquela frase clichê, eu sou cidadão do mundo, entendeu? Entendo, com certeza. Então, o bichinho da viagem já te pegou faz um tempinho, então, né? Tu tinha 17 anos, era que ano? Isso, foi... Foi, deixa eu ver, se eu não me engano, 2015. Que foi quando eu tive minha primeira viagem internacional, eu fui para os Emirados Árabes. Mas, assim, essa viagem foi algo que eu tive um suporte maior e tal. A viagem que me marcou mesmo foi ano passado, que eu fui para Malta, né? Que foi, assim, a minha primeira viagem realmente sozinho, que eu pude me autoconhecer, conhecer gente nova e tal. E lugares novos, assim, foi maravilhoso. Eu acho que essa realmente é Malta no coração para mim. Malta marcou muito, né? Nossa. Muito. Aquele pedacinho do mundo ali é sem palavras. Um pontinho no mapa. É verdade. Marcou demais. E, Sérgio, sim, se brotasse um dinheiro para ti hoje, o que você faria com esse dinheiro? Olha, dependendo da quantia, né? Se fosse, assim, uma quantia que... Uma quantia alta, mas, vamos dizer assim, eu com certeza já estava montando as malas agora e viajando para algum lugar. Se fosse algo que, sei lá, uma quantia menor, assim, eu acredito que eu juntaria e trabalharia mais uns, sei lá, uns três meses e depois partiria para algum lugar do mundo. Sempre focado na viagem. Na viagem, com certeza. Hoje tu trabalha para viajar, então? Exato. Assim, tudo que eu... Às vezes, sei lá, surge algum rolê com um amigo e tal. Eu vou, saio, mas, assim, eu sempre tento equilibrar as coisas para que eu consiga juntar meu dinheiro para fazer aquilo que eu gosto, sabe? Que é a viagem. Então, tipo, eu vivo para isso, acredito. É a prioridade, né? É, com certeza. Agora só falta a gente viajar junto, de novo. Nossa, é meu sonho. Meu sonho. A gente tem que planejar várias viagens. E eu sei que você é a doida das viagens também, né? Sim, e você sabe, né? Se eu tiver condição, eu vou. Com certeza. É isso. Mas, é... Nossa, viajar é maravilhoso, né, cara? Não tem nem palavras. Sem palavras, é verdade. Sérgio, muito obrigada, tá? Imagina, precisando, pode falar comigo. Muito bom falar contigo, matar um pouquinho da saudade. Com certeza. Também. Beijão. Outro. Tchau, tchau. Tchau. Ai, gente, o coração chega a ficar quentinho. Nossa, o Sérgio foi uma das pessoas, assim, que ele fez que eu encontrei na minha viagem. Hoje a gente, tipo, fechou uma passeia muito bacana em Malta. Sinto falta todo dia. Agora eu vou ligar pro Diogo, que também é um amigão meu, que eu fiz também lá em Malta. Enfim, vamos que vamos. Alô? Oi, Diogo, tudo bem? Oi, Carla, tudo bem e você? Tudo certinho. Dá um oi aí pra biscarada. Oi, biscos, oi, biscas, tudo bem? Então, querido, vamos falar de viagem? Claro. Sempre viagens, né? Sempre, sempre. Diogo, foi o bichinho da viagem que te picou ou foi outra coisa? Foi uma nuvem de mosquitos, uma praga do Egito inteira que me picou da viagem. A minha vida não é outra coisa além de viagem agora. Ai, eu me identifico muito, muito, muito. Enfim, como é que tá os planos, assim? Viajar o mais breve possível? Se pintar uma grana, vai comprar passagem? Não, até sem grana já tá dando desespero e vontade de comprar uma passagem e meter o pé, fazer o louco, projetos sociais, alguma coisa. Mas, assim, os próximos planos são, com certeza, qualquer dinheirinho que eu ganho eu tô juntando pra comprar passagem e planejando pra cair em algum lugar desse mundo aí. Tem muita coisa boa pra gente ver ainda. É verdade, tem muita coisa pra gente conhecer. E, Diogo, me fala, assim, sobre planos, assim, pra alguns anos. Qual o teu plano? Bom, como minha vida não é nada além de viagem, ultimamente, e foi um divisor de águas depois que eu viajei pra Europa, eu tô com a intenção de reconhecer minha cidadania italiana, pra eu ter o meu passaporte europeu e me permitir morar alguns anos na Europa. Alguns anos ou a vida inteira, né? É, pra vida inteira, provavelmente. Como eu não me vejo constituindo família, nem atrás de bens materiais por hora, a minha intenção é tirar o máximo proveito desse mundo todo. Morar uma época na Europa, se possível, depois da Ásia, na Oceania e por aí vai. Nossa, você falou tudo. Eu vou descansar enquanto eu conhecer 150 países. Você falou tudo, 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 tudo. Eu penso a mesma coisa. Eu vejo assim, ó, tipo, daqui a uns anos eu quero estar com vários passaportes carimbados, sabe? Não ter mais espaço. Ah, então é isso. Diogo, dá um beijão aí, manda um beijão aí pra Biscarada. E muito, muito obrigada. Eu adorei falar contigo. Dinê, eu que agradeço, um beijão, muita saudade de você. Espero te encontrar logo em algum lugar nesse mundo de novo. De novo. E beijo, piscos e biscas pra todo mundo aí. Gente, junta dinheiro e vamos viajar, que viajar é vida. É verdade, tamo junto. Beijo, Diogo, obrigada. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a empolgação de quem tá ralando, 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 em busca do seu objetivo? Cara, não tem, eu não consigo explicar. Ai, eu tô até meio, assim, emocionada. Porque são pessoas, assim, ó, que eu converso, que eu me identifico muito. É por conta de eu não ter muita renda, assim, muito dinheiro pra estar viajando de imediato. Muitas vezes eu acabo desanimando. Mas eu entrei em contato com uma dessas pessoas, uma acaba dando um gás pro outro pra gente seguir firme na nossa meta. E é como o Diogo falou ali, na verdade eu me identifico muito com o que ele falou, de ele não ter planos de conquistar bens materiais e casar em breve, enfim. Eu também não tenho essa vontade. Eu acho que existem pessoas que vêm pro mundo pra consumir, pra adquirir bens materiais, enfim. Existem pessoas que estão no mundo pra experiências. E eu tô no mundo pra experiências. Eu não tô pensando em comprar um carro, um apartamento, ou, enfim, seguir alguma carreira específica. Não, eu só penso em trabalhar pra tá pagando a minha viagem. Mas, enfim, agora eu quero saber de vocês. Tem alguém aí que se identificou com esse vídeo? Tem alguém aí que se identificou com a vida aí dos meus amigos? A minha vida? Essa loucura que a gente tá vivendo no momento? Deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou tá lendo com muito carinho. Não esqueça de deixar o likezinho maroto pra fortalecer o vídeo mais uma vez. Se você tá chegando por aqui agora, se inscreva no canal e ative o sininho vermelho ali. Sininho ali no inscrever-se. Pra receber todas as notificações de vídeos novos. Porque tá vindo muita novidade por aí. E é isso aí. Beijão! E até o próximo vídeo.